O que você tá fazendo aí? Não viu que o mundo tá acabando? Tem zumbi por todo lado! E pior, atingiu até a Casa Branca! Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula! E aí, pessoas! Eu sou Edu Reis e esse aqui é o canal 3DOS. No vídeo de hoje a gente vai fazer um Cubos vs Minis, nada mais, nada menos do que um unboxing relacionando as questões de visual com a questão funcional da nova expansão de Zombicide, Zombicide ZC, ou Zombie City, alguma coisa assim, certo? Essa aqui já é uma expansão da nova edição, a segunda edição, e a gente vai ver o que tem na caixa, nesta caixa, de Zombicide ZC. E esse vídeo começa agora! Muito bem, pessoas! A gente tá aqui então pra abrir a caixa da expansão de Zombicide, segunda edição, Washington ZC. Essa é uma expansão que adiciona o modo campanha pra Zombicide, tá? Então, é a mesma história, né? No sentido de começou o Apocalipse Zumbi, só que a gente tem algumas missões referentes à Casa Branca. A gente tem que salvar o presidente, essas coisaradas todas. Então, vamos lá ver o que tem aqui nessa caixa. Eu já tirei o plástico pra não dar reflexo, né? A caixa, obviamente, né? Aquela arte maravilhosa, né? É o Eduardo Guiton, certo? Vou deixar ela aqui assim. Essa arte dessa segunda edição é muito massa. Ó, o manual é menor do que da outra edição. Ele vai ter um total de 32 páginas contando capa e contracapa, certo? Aqui, obviamente, o manual tinha que ser meio grande. Afinal, ele tem umas armas melhores, certo? E tem uma nova mecânica de botar pra quebrar. A gente vai ter uns dadinhos aqui, por exemplo, tá? Que a gente vai poder acabar quebrando as armas. Mas elas vão ter um poder mais especial, mais fortalecido ainda, tá? São seis novos personagens. Eles são... é um total... uma missão de total de dez... Uma campanha de dez missões, tá? Ó, tem aqui umas cartinhas novas aqui. De repente, alguns objetivos, certo? Bom, mas não é pra ver manual que vocês vieram nesse vídeo aqui, né? Vamos ver o que mais a gente tem. Muito bem, aqui tem um insertzinho. Aqui uns punch boards, tiles. Vamos pegar o estilete pra abrir isso aqui. Vamos botar pra quebrar. Com todo cuidadinho. Só fazer um rasguinho, Edu. Com todo cuidado. Beleza. Rasgar tudo. Ok, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem aqui essa caixa grandona. Eu imagino que seja... É um Jeep militar, ó. Um Jeep militar. Eu tô olhando pra... não tô olhando pra tela, tô esquecendo de mostrar pra vocês. Um Jeep militar, né? Pra adicionar um novo carro. Não é só carro de polícia e stunadões. Então, vamos deixar o Jeep aqui do ladinho. O que mais? Aqui a gente tem um disco. Um dial. Provavelmente a gente monta com este aqui, ó. Deve vir a pecinha ali pra gente montar. Isso aqui são as 24 horas. Isso? É, porque aí tem o sistema de dia e noite. Pra gente jogar também. Deixar aqui do ladinho também. O que mais? A gente tem aqui algumas lanternas. Eu confesso que é a primeira vez que eu vi esse negócio aqui na caixa. Foca aí. Primeira vez que eu vi esse negócio aqui na caixa, eu achava que era um bastão de beisebol. Mas não, é uma lanterninha com um facho de luz ali, certo? Então, tem seis lanterninhas aqui. Em questão de qualidade, é a mesma qualidade de Zombicide, segunda edição que vocês já conhecem. Tá? As tiles são bem grossos, bem espessos. Certo? Então, é bem grosso mesmo. Tudo bem que meu dedão não é a melhor coisa do mundo pra comparar, mas... Deixar aqui do ladinho. Nós temos aqui alguns tiles de... Da Casa Branca, certo? Aqui tem um baita tapetão vermelho. Aqui uma sala de reuniões presidencial. Aqui o tanque lá fora. Zona de guerra, mano. Deixar aqui deste lado. Aqui também tem meio que um bunker aqui. E aqui provavelmente onde a gente vai pegar as armas militares. Certo? Aqui, zona de guerra de novo. Total de seis mapas novos aqui. Seis peças de mapa novos. Escritórios. Aqui misturando parte do jardim, da peça de fora. Aqui o salão oval. Aqui o salão oval mais bonitinho. É a mesma coisa, será? Não sei não, não. Porque aqui a estrutura é um pouco diferente. Mas aqui é o salão oval. Aqui é a sala presidencial. Não sou americano, também não tenho obrigação de saber. Certo? Várias salas escuras que a gente já conhece a mecânica, né? Muito bem. A gente tem aqui uma ficha. Provavelmente a ficha onde a gente vai ter a evolução de personagem durante a campanha. Porque agora, como tem uma campanha, a gente vai poder ir evoluindo ele, né? Conforme vai passando as missões. Certo? São várias cartelas aqui. E a gente pode ir guardando equipamento de uma missão para outra, enfim. Então a gente vai controlar com esse bloquinho aqui. Certo? Vamos deixar aqui para aparecer um pouco ele também. Aqui tem algumas cartas, aquelas que a gente tinha visto. Certo? Eu gosto quando eles mandam as cartas nesses pacotinhos assim, que é mais fácil de tirar. Né? Então, notas. Foca aí. Ó. Ocupação ilegal. Concearia. Sala do fliperama. Ó, gostei. Quarto escuro. Enfim. Tem algumas questões aí para as missões, né? E a gente tem aqui mais algumas, ó. Certo? Ó. Abominação. Abominação militar, cara. Tem várias cartas. Não vou abrir todas aqui até para não dar nenhum tipo de spoiler, sem querer. Né? Mas a gente tem aqui várias dessas notinhas. O que mais que nós temos? Temos aqui... Nossa, mais? Então são sete, oito, nove, dez. É, então deve ser um pacote desse aqui para cada expansão. Tá? Um pacotinho desse aqui para cada expansão. Temos aqui os... As novas personagens, né? Os novos sobreviventes. Vamos tirar aqui do... Do saquinho. Ok. Tá aqui, ó. Ângelo. Antônio. Ashley. Ele parece o cara aquele do Breaking Bad, né? Enfim. Justin. Mindy. Tess. E é isso aí. Esses seis aqui. Novos personagens para a gente poder utilizar nas nossas campanhas, nas nossas partidas de Zombicide. Tá? O mesmo padrão da outra vez. Deixa aqui. Temos aqui aquele monte de cartas, de equipamentos e de encontros, né? Que é o taco de beisebol. Agora, o taco de beisebol, ele vai ter aqui o botar para quebrar. Que a gente rola um dado extra. Que é desses dadinhos aqui, que a gente já vai ver. Tá? Que aí vai ter uma mecânica um pouco diferente. Vai melhorar, né? A ação. Então, ao invés de a gente usar as cartinhas aquelas da caixa base, eu acredito que a gente troca por essas aqui. Certo? Que aí a gente vai ter essa mecânica do botar para quebrar com todas elas. Com todas as armas. Tá? Aí tem a opção de tu acabar quebrando mesmo o teu equipamento. Mas, vai ter aquele... É uma probabilidade, né? Ó. As cartas iniciais são as mesmas. Certo? Taco de beisebol. O pé de cabra. O machado. E aqui, as três pistolas. A diferença é que agora elas têm essa dinâmicazinha aqui, ó. Que você pode, se você quiser, tentar usar a dinâmica do botar para quebrar. Que rola um dado a mais. E esse dado pode acabar estragando o seu equipamento. Certo? Então, os iniciais são os mesmos. A gente só vai substituir as da caixa base. Vou deixar aqui do ladinho. Tá? Tem as armas tunadas, as armas poderosas também. As mesmas. Certo? Só que agora com a dinâmica... Deixa eu tirar esses zumbis aqui da frente. Com a dinâmica do botar para quebrar. Adicionar mais dados. Mais um. Esse aqui, ó. Mais três dados. Certo? Então, a chance de quebrar é maior. Mas a chance de dar um dano maior também é mais apresentável. Né? Os encontros. Né? Que a gente vai fazer lá a nossa busca. Né? No baralho azul. Também estão todos aqui. Certo? Tem aqui as cartinhas de zumbi que a gente pode acabar achando, né? Última partida que a gente jogou de Zombicide. Na última rodada o cara foi fazer uma busca e achou um zumbi para nada. Só para a gente morrer. Certo? Enfim. E aí aqui, ó. A motosserra pode ter até mais três dados no botar para quebrar. Bem interessante. Né? Aí, ó. Show? Então, a gente vai substituir o baralho base por esses aqui. Para ter essa dinâmica diferente. E, obviamente, não podiam faltar, né? As cartas específicas dessa edição, né? Que são as armas militares. Não sei se é esse o nome exatamente, né? Mas olha só. Tem umas armas diferentes aqui, ó. Né? Aqui, ó. A lanterna. A lanterna já tinha. Para dobrar. Isso aqui, ó. É muito caro de militar, né? Fazer o quê? A clock. Tem uma faca. Não lembro se tinha faca antes. O que mais? Muitas facas. O rifle coach. Ó. MP5. Enfim. São várias armas novas, né? Óculos de visão noturna. Né? Aqui, ó. O kit de reparo. Ignora todos os resultados de quebra de um único ataque. Ó. É interessante. É um kit justamente para a nova mecânica de botar para quebrar. Né? Você tem ele. Vai botar para quebrar lá e ia quebrar a tua arma. Na verdade, ele ignora esse coisa. Mas aí você deve descartar ele, eu acho. Enfim. Não, é de um único ataque. Então, você pode usar uma vez no turno. Escudo de choque. Bolinho. Esse aqui me lembrou muito o filme aquele da Zombielandia. Que tinha um cara que gosta de bolinho. Né? Muito bem. Aqui a gente também vem aquele disquinho para a gente montar. Vamos montar ele agora? Então, consegui encaixar aqui o primeiro. A gente bota o maior primeiro. Aí depois a gente põe um pininho menor, ó. Aí sim. Aí que vai ser um pouquinho difícil. Mas, é. Ficou mais fácil agora, né? Aí aqui vai ser o nosso reloginho. Né? Uma, duas da manhã. Da tarde, no caso. Da manhã seria aqui. Aqui. Certo? Não li ainda como funciona isso aqui. Mas eu achei muito legal essa dinâmica de ter um reloginho também. E vamos ver os dados. Vamos ver os dados. Aqui tem um protetor aqui. Como é que é? O nosso insert, ele é duplo. Gostei, gostei. Mas ele tem um durex aqui que eu tenho que tirar. Pera aí. Aí tiramos. Vamos deixar aqui rapidinho. A gente já vê as miniaturas. Agora a gente vai dar uma olhada nesses dados novos aqui. Os dados de botar para quebrar. São dados que vão de 1 a 6, normal. 5, 3, 2, 6. E eles tem também aqui, no caso, o 1. Seria o erro crítico que quebra. Então são dados normais que a gente vai usar normalmente. Se a arma precisa de um resultado 3 ou maior, eu vou usar aqui normalmente. Só que se eu tirar 1, que é o erro crítico, quebra a arma. Acho que é alguma coisa nesse sentido. São 6 dadinhos que a gente pode utilizar aí, adicionar aí na nossa partida. E as nossas tão queridas miniaturas. Zombicide não seria Zombicide se ele não tivesse miniaturas. Vou mostrar aqui de duas em duas. Certo? Aqui são os nossos sobreviventes, os Survivors. Certo? Opa! Foca! Os Survivors. Estão mostrando sempre de dois em dois. Tá? Mais dois sobreviventes. Aqui, ó. A motosserra ali, ó. Detalhe dentro do machadinho e tal. Eu tô achando que isso aqui é menina, hein? Essa é a Ashley, aquele parecido com o cara do Breaking Bad. Porque aqui parece mais feminino. É um personagem mais andrógeno, né? Gostei dessa miniatura aqui da direita, hein? Essa menininha. Bacana. Essa aqui também eu gosto de espadas. Embora eu seja muito fã da motosserra no gameplay. Show! E a gente tem duas miniaturas com uma corzinha diferente, tá? Eles são companheiros. Qual que é a moral? Eles não lutam. A gente tem que proteger eles. Esse aqui eu acredito que seja o presidente. E esse aqui é algum tipo de assessora, alguma ministra. Não sei. Certo? Então vai ter essa dinâmica também de a gente servir de guarda-costas no jogo. Ok? Então agora a gente vai rapidão guardar tudo na caixa para ver como é que se comporta. Beleza? Bora lá! E é isso aí, pessoas. Esse aí foi o nosso unboxing, né? O nosso Cubos vs Minis de Zombicide. E realmente, o visual do Zombicide não tem muito o que falar, certo? Tudo bem legal, bem bacana. A questão ali dos cubos, certo? O que é funcional? Trocar o baralho, eu acho que dá uma dinâmica muito bacana. Eu acho que poderia ter mais coisas diferentes, né? Naquele baralho de encontros ali. Mas eu acho que já dá uma dinâmica diferente, né? Aqueles dados personalizados são alto padrão. Lembra um pouco aquele, o Zombicide de dados, sabe? Zombie Dice, né? Que eles são meio personalizadinhos. Vou ver se eu acho uma imagem para botar aqui. Ok? Então, relação Cubos vs Minis aqui, eu diria que esse jogo aqui está num padrão bem equilibrado, né? Eu não vi exatamente na mesa como que funcionam as coisas na mesa. Aquela lanterninha, não sei se vai ficar muito legal, né? Eu não sou muito fã daquela questão das portinhas, certo? Mas, enfim, vai ter essa dinâmica diferente, né? De dia e de noite. Então, provavelmente a gente vai precisar da lanterna. A gente viu que tem aqueles óculos de visão infravermelho, enfim. Então, vai ter uma dinâmica um bocado diferente. Se tu curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E se tu é fã de Zombicide, não esquece de mandar esse vídeo aqui para aquele seu amigo que adora viver ou sobreviver um apocalipse zumbi. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho